Eu nem tinha visto você chamando, eu vi agora Tá de qual arma, ainda? ... Não, a melhor coisa é no céu, mano, se não fosse no céu Caralho, mas eu tô suspendendo, eu nem entendi Doze, por ser doze Ah, não começa a crescender um tiro, não Você tá com a ciência, dog? Você foi x1 com a arturça de doze e de dez vezes? Eu tô em live só 28 minutos. Pera aí. Eu tô colocando na assa, moleque aqui. Pera aí. Tá a porra, mano. Caralho, Paulinho. Se você tiver na live aí, gay. Eu não sabia não, ué. Ah, o teclado quando a gente vai clicando nas teclas. Oi, Luquinha. Tá. Os teclados quando a gente vai clicando nas teclas vão exportar tudo vermelho. Apesar mudando de cor, fica rosa, azul. Rosa fica não, ué. Azul, verde. Ah, beleza. É simples. O que é isso? Ai que raio, morre aí, ah mano, meu deus, eu puxassei no meu jet sem querer não, é porque eu puxei você no gelo ali, não, é porque eu puxei você no gelo ali, não se quiser né, não se cria mais não, porque senão você acaba sua salva, ou só lá, ele tá jogando mais 4x4, vem com o dupe de um campeonato aquilo, eita porra, a bala passou do meu lado, ele tá pensando nisso ainda, só que ele falou que vai criar só quando achar mais um semelhador, vai ficar no nosso semelhador e se não fica fácil pra nós, mas tem muito moe, tem muito mobile ai se eu quero ver, bate no semelhador, que isso não, tá porra, que bala mentirosa, 4 mil moedas, joga só essa ai, você vem aqui, deixa eu tre... ah, Ah, o seu parou de funcionar também, né? Uhum. Parou de funcionar tem pouco tempo. Quatro dias só. Eu acho. É porque... É atualizar ele. Perdi muito negócio também, afirmarei. Também, vô. Nu. Peraí, só tô colocando aqui. É louco, perdi esse negócio demais. Como é que só tô treinando, agora pode ir. Caralho, eu tô com a 100. Ô, você que chamou o Arthur ou... Ele que chamou você pro X1? Ele me chamou na roça, mas não me chamou. Eu falei, é, bora, bora, X1. Porque ele só tá comigo. Ô. Fala, paluquinha, que assapo, eu e o X1. Que aque é banho, que não. Ô. Tem quantos, tem quantos caras na guilda mobile que tem? Tá full? Uhum. Vou pedir, velho, cartola pra trazer uns mobile pra guilda emulador. Só pra ajudar a pegar a sala, velho. Nós não tá conseguindo pegar o primeiro baú, velho. Tô aqui, ó. Tô aqui na estrada. Eu tô aqui na... Eu vou jogar só essa house aqui de doce. Ah, meu Deus. Não dá. Não dá Thompson agora. Mano, se Paulinho não tiver gravando, eu vou matar ele, velho. Papo velho. Eu vou fazer um vídeo. Encarnei o Lautuzinho nesse X1. Não tem ninguém nessa live, não, Luquinha? Não sei, tem até não. Acaso, por alguém que quiser jogar a sala. Tô aqui, ó, na B. Ó. Toda vez que eu vi nesse mapa, eu venho na minha estratégia, assim, que é 4x4, mano. Aqui, tu, ué. Tô indo. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui, se eu não solto aqui. Peraí, peraí pra você detectar isso. Sai de bom. Bala, sense de águia. Ela mais brava. Ah, não tem águia, não. Oxe, não contou. É isso. Ah, vem, maninha. Caralho, rila aí. Tá, porra, mano. Ok. Peraí, eu vou postar o vídeo do X1 da Cruz amanhã. Hoje vem de bom pra treinar sempre amanhã. E aí, eu vou postar o vídeo do X1 do lado do X1. E eu vou postar do link. Ô, peraí, meu ping caiu, meu ping caiu, meu ping caiu, meu ping caiu. Meu ping caiu, peraí. Meu ping caiu, peraí. Eu já parei, eu não tô atirando não. Calma. Aí, voltou. Não, será não, não. Voltou. A gente ficou rápido. É isso, rapaziada. Quem confia em mim dita um, quem confia em mim dita dois, rapaziada. Ô, meu Deus. Escopei doce nova pra aqui. Quer valer doce nova? Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, fila da mãe. Eu dei um filho pra trás. E aí, coxinha, suave, mano? Ah, colou a gente, fala aí. Deixa eu ensinar alguém na minha live, qualquer coisa libera a senha. Ou então, tipo assim, vai nós dois, libera a senha e quatro que entrar, nós vai dois contra quatro. Libera a senha aí. O ED tá aí, mano. Quem tiver na live e a senha é um, mano. E, loud. Suave? Ele não nasce, mas se quiser jogar, eu acho que... Rapaziada, quem quiser a senha, vai lá na live do Snow, minha tropa. É, a senha é um, minha tropa. Entra aí, pô. Pega o ID 10, 69, 10, 04, a senha é um. Deita na tela, porque eu esqueci que eu não posso falar onde é que você tá em live. Mas eu acho que tem ninguém na minha live também, não? Deixa eu ver. Ah, Paulinho. Ô, Paulinho. É... Eu tô no DC com o Luquinha dúvia. Dá pra puxar, não? Fazer a raça pra cima e vem ser feliz. Libera a senha. Vamos nós dois. O ID é 10, 69, 10, 04. E assim é um. Dois bode músicas na mesma carro, velho. Meu Deus. Vamos fazer esse cara fazer também. Eu jogo esse copo na blue pill. Ela já conhece, ela já me deu. Ai, menina, menina. O dinheiro que eu fiz é dividir. Meus manos não lausam... Me perdoa, porque eu já não era porque eu já tinha... Hiii, Paulinho. Ai, 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 ai. Dá ban. Paulinho é vacilão. Põe pra tela, põe pra tela É só aí Já quer tudo lá, Paulinho